Você conhece Roberto Gomes Bolanhos ou Xespirito? E aí galera, antes de começar esse vídeo eu gostaria de fazer um desabafo honesto e sincero. Todos os dias eu sou bombardeado de e-mails, de mensagem no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no Twitter, no Orkut, no Mirk, no ICQ, perguntando cadê o Nostalgia? Por que demora tanto para sair um Nostalgia Castanhari? Você parou de fazer isso? Você é da mãe? É muita pressão para um adolescente de 26 anos que sou! Pessoal, pessoal, calma. O Nostalgia está sendo feito uma vez por mês. Eu acredito que a maioria de vocês já perceberam que os últimos Nostalgias todos têm mais de uma hora. Ou seja, precisamos de mais tempo para roteiro, precisamos de mais tempo para edição, precisamos de mais tempo para checar as informações. Nossos vídeos pegam cerca de 2 milhões de acessos, os Nostalgias. Então é muita responsabilidade. A gente precisa ter certeza de que não estamos passando informação errada para vocês. Daria para fazer um Nostalgia por Semana? Tá sim, só que não da maneira que estamos fazendo atualmente. Então galera, se vocês gostam de uma Nostalgia com qualidade, com conteúdo, com informação, com responsabilidade, de informação, com pesquisa, com tudo isso que o Nostalgia se transformou hoje em dia. Então vocês têm que esperar um mês para eles saírem. E enquanto o Nostalgia não sai, temos vários outros projetos que vocês adoram, como o que aconteceu, o Animatuns, o Animabits. E todos eles são feitos em paralelo para que o canal não pare de postar vídeos, para que tenha conteúdo extra para vocês, enquanto vocês aguardam o tão esperado Nostalgia. Isso, 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 isso. Galera, eu me lembro muito bem quando eu fiz o Nostalgia Chaves, lá em 2012, né? Muito tempo atrás. E naquele vídeo eu falei, o dia em que o Che Espirito, que Chaves, Roberto Gomes, Bolonhos, morrer. Cara, a terra vai parar. Galera, escuta uma coisa. O dia em que o Chaves morreu, o Brasil para. Não só o Brasil, o mundo para. Foi realmente muito difícil ter que dar adeus ao criador de personagens icônicos, como o nosso querido Chapolin Colorado. Como eu disse no meu Twitter naquela época, ele pode ter morrido, mas o seu legado é eterno. E é justamente do legado desse gênio que iremos falar no Nostalgia de hoje. Pois é, um dos artistas mais amados de todos os tempos. E simplesmente o criador de Chaves e Chapolin. Então pegue o seu sanduíche de presunto, seu suco de tamarindo, que tem gosto de abacaxi, mas parece com limão, e já clique no botãozinho de gostei aqui embaixo e se prepare para o Nostalgia Roberto Gomes Bolonhos. Bravo, bravo! Tá, tá, tá. Olha galera, eu tenho certeza que se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa quais são os 20 maiores comediantes do século XX, pelo menos metade vai falar, ah, o cara do Chaves e do Chapolin. Velho, será que é exagero? Não! Olha, eu duvido muito, mesmo porque ele não criou só o Chaves e o Chapolin. Se você acha que ele só criou esses dois personagens, você está muito enganado. O cara criou personagens como o Malandro Xaveco, o Doutor Chapatim, o Panaca Bonaparte, o Dom Caveira, o jornalista Vicente Xambon, um personagem melhor que o outro que você vai conhecer no vídeo de hoje. Então não é à toa que todos os dias surgem novos fãs do Bolonhos. Inclusive, para tirar a prova, é só você pegar o seu personagem mais famoso, o Chaves. Tem homens e mulheres de 50 anos que são fãs de Chaves. Tem moleque, cara de 20, 25 anos que é fã. Tem meninas e meninos de 10 anos, crianças que são fãs de Chaves. O cara pegou toda uma geração. Na boa, não existe nenhuma pessoa no Brasil que nunca tenha ouvido falar de Chaves. Então vamos fazer um pequeno teste de engajamento para testar o impacto do Chaves em nossas vidas? Tá, sem pensar muito, falei agora pelo menos o nome de 8 personagens do Chaves. Chaves, Kiko, Inhonho, Seu Madruga, Dona Florinda, Dona Clotilde, Pops, Professor Girafales, Senhor Barriga. Cara, eu já falei mais de 8. Bem, tirando o fato também de que Chaves aqui no Brasil é praticamente um deus, O já da memória é quantos dias você não chegou da escola, do trabalho, pegou um bom almoço e sentou na frente da TV para assistir Chaves, o Chapolin. Porra, essa foi minha rotina no almoço durante anos. E é por isso que ele é tão respeitado. Tanto que em 2014, quando ele morreu, não foi só o Brasil que ficou triste. O mundo inteiro ficou triste, porque a gente sabia que estávamos perdendo um dos maiores gênios da comédia que já passou pela terra. Ele não era apenas o menino do barril, e foi herói mais de uma vez. Também foi anti-herói, interpretando o ladrão Tchompiras ou Xaveco, como ficou conhecido no Brasil. E antes das trapalhadas do Chaves, vieram as maluquices do Dr. Chapatin, um dos personagens mais antigos de Roberto Bolanhos. E galera, na moral, foi uma das primeiras vezes que eu não vi a internet zoando com a morte de alguém. Pelo menos no meu ciclo de amizade, pessoas que eu conheço na internet, ninguém fez brincadeira, ninguém zoou, ficou todo mundo triste pra caralho. Isso era o reflexo do nosso carinho e respeito pelo cara. Só que não são só os seus personagens que são foda. A vida, a história do Roberto Gomes Bolanhos também é muito foda. Porque estamos falando de um dos maiores nomes da comédia mundial. O cara que começou a trabalhar com isso quase que por acaso. Porque Roberto Gomes Bolanhos resolveu trabalhar com televisão, porque havia duas filas. E ele decidiu entrar na menor. Velho, se liga porque essa história é demais. Quando ele conseguiu seu primeiro emprego em uma agência de publicidade, que foi quando ele começou a escrever roteiros, ele na verdade tinha ido atrás do cargo de aprendiz de produção. E quando ele chegou lá na agência e falou que queria ser aprendiz de produção, a moça do guichê virou para ele e falou Então, a fila para aprendiz de produção é aquela ali. Aí ele olhou para a fila e viu que ela era enorme. Ah, eu não vou embora, né? Eu já estou aqui. Aquela fila ali tem umas cinco pessoas. Eu vou lá. Ele chegou a perguntar para a menina do guichê o que era aquela fila menor. E ela falou que era aprendiz de redação. Então ele não teve dúvidas. Eu falei, ah, fila menor para redação. Eu vou lá. Melhor, melhor mesmo. É que eu quero evitar a fadiga. Enfim, ele entrou na fila e mais tarde ele conseguiu o trabalho de aprendiz de redação. Bem, mas até aquele momento, muita coisa já tinha acontecido na vida de Bolonhos. Para quem não sabe, ele nasceu na cidade do México no dia 21 de fevereiro de 1929. E desde pequenininho ele já convivia com a arte. Isso porque o seu pai Francisco era desenhista e fazia a capa de várias revistas do México. Mas é claro, tinha um problema. Francisco bebia demais e era um cara muito difícil de se lidar. A família foi levando essa situação da maneira que dava até que Francisco morreu. Sabe o que ele deixou de herança para o jovem encher espírito? Dívidas. Muitas dívidas. Não dá nem para imaginar como a mãe do Bolonhos, que se chamava Elza, conseguiu sobreviver. Imagina só, a mulher tinha 33 anos, um monte de dívidas e ainda tinha que cuidar de três filhos. Francisco, que tinha 8 anos de idade. O Roberto, que estava com 6. E Horácio, que era um caçolinha e tinha só 5 anos. Bem, Elza mostrou que era uma mulher muito forte e começou a se matar de trabalhar para sustentar os três filhos. Uma vez o Bolonhos falou que sua mãe era tão incrível, mas tão incrível, que ele nem sabia que não tinha dinheiro para nada. Porque a mãe dele não deixava eles perceberem. É claro, não foi nada fácil para Elza, que tinha que mudar de casa constantemente porque o dinheiro ia acabando e não tinha muito o que fazer. A parte legal dessa história é que ela não deixava os filhos sem estudar nem a pau. Não, vocês vão estudar para ser alguém na vida. Era o que mamãe também falava. Tem que se estudar, para não ser burro. E a parte incrível é que mesmo trabalhando muito, ela sempre estava lá para dar carinho e apoio para os seus filhos. Mesmo porque, olha só, o Roberto gostava muito de esportes, principalmente de boxe. Aliás, ele participou de vários campeonatos amadores e foi campeão de alguns. E tudo isso em segredo. Porque se a mãe dele soubesse disso, ia comer o toco dele em casa. E Bolonhas também era apaixonado por futebol. E quem o viu jogar disse que ele era bom. Mas que acabou não seguindo carreira porque era baixinho demais. Ah, Roberto Bolonhas também serviu ao exército, né? O que deve ter deixado sua mãe um pouco mais orgulhosa do que descobrir que ele lutava boxe. Agora já adulto, Roberto Bolonhas começou a estudar... Comédia? Não! Engenharia elétrica. Ou seja, a vida do cara estava trilhada, né? Ele ia estudar, trampar com aquilo e ia ser engenheiro elétrico pro resto da vida, né? Errado! Porque ele sempre soube que aquele lance de engenharia elétrica não era pra ele. Ele sempre achou aquele negócio de fazer contas um saco. Então ele continuava estudando, sempre olhando em todas as áreas pra ver se surgia alguma coisa que interessava a ele. E essa outra coisa apareceu quando ele tinha 22 anos. Porque ele abriu o jornal e viu que uma agência de publicidade estava abrindo duas vagas. Uma para aprendiz de produção e outra para aprendiz de redação. E aí voltamos naquele dia onde ele chegou e viu as duas filas e resolveu ir na fila menor. Mas a mais curtida era a de escritor e aí se esfumou, hein? E ele disse, ela dê um de escritor de... de comerciales. Então finalmente Roberto Gomes Bolonhas havia começado a trabalhar com algo criativo para a alegria de milhões de fãs de Chaves e Chapolin no mundo. Só que o início da carreira dele nessa agência de publicidade foi bem complicada. Mas por um motivo que ninguém poderia imaginar. Ele não sabia direito como usar a máquina de escrever e fazia tudo errado. Aí quando o chefe dele passava perto da mesa dele, ele parava de datilografar e ficava lá fingindo que estava pensando num texto genial. Mas a ideia minha que eu vou escrever vai ficar... Eu tenho que ter uma ideia aqui, velho! E tudo isso porque ele não queria que as pessoas descobrissem que ele não sabia usar aquela máquina direito. Bem, eventualmente depois de muito observar os seus colegas de trabalho, ele aprendeu a usar a maldita máquina de escrever. E o cara fazia de tudo por lá. Roteiros de programa de TV, roteiros de programa de rádio, jingles, textos para jornais, de tudo ele fazia. E a galera começou a perceber que os textos dele eram bons. E não só bons, bons pra caralho! E não só bons para um caralho, eram também engraçados. Porque ele colocava piada em tudo que ele escrevia. A Roberto le fascinou o trabalho em la agência desde o primeiro momento. Los patrones e clientes apreciaram de imediato o trabalho de Roberto. Escrevia frases, anúncios espectaculares, folletos e componia jingles para comerciales de distintos produtos. É claro, não demorou muito para um dos diretores perceber isso, pegar ele pelo braço e falar Vem cá, querido. Vamos colocar você para escrever para dois comediantes maravilhosos que você deve ser fã, Roberto. Os comediantes que esse diretor se referia eram Viruta e Capulina. Um dos comediantes mais famosos do México naquela época. Esse programa de rádio que o Bolonhos começou a escrever fez tanto sucesso que logo foi para a TV. Com o nome de Cômicos e Canciones Adams. E tinha esse nome porque era patrocinado pelos Chicletes Adams. Tá ligado? E regressam com vocês os cômicos que têm algo para todos. Viruta e Capulina. Esse programa passava uma vez por semana na televisão às 8 horas, né? Ou seja, horário nobre. E como foi fazendo cada vez mais sucesso, não demorou muito para ele ser líder de audiência no horário. Então galera, recapitulando. O Roberto Gomes Bolonhos, ele só escrevia. Ele não aparecia nesses programas. Só que o que acontecia, sempre que um ator coadjuvante faltava, era Roberto que substituía ele. Isso porque como ele que escrevia, ele conhecia o texto inteiro. Então não precisava gastar tempo escolhendo outro ator e ensaiando, porque o cara já estava com o texto na ponta da língua. Havia papeles chiquitos que ele dizia, eu, faz-los tu, Roberto, Chepi. Eu lhe dizia a Chepi, faz-los tu, Chepi. Não, pero que van a dizer que eu... Não, não, faz-los. E começou com que se caía e que lhe pegábamos e se caía. E aqui, o mesmo que é o que é isso, né? E foi aí que a galera começou a perceber que, além de um ótimo roteirista, ele também mandava muito bem em frente à câmera. Câmara, rápido! 285, toma 5! Primeiro que ele tinha um puta talento pra comédia, um time de comédia. Segundo que ele também tinha uma puta agilidade. Como ele já tinha lutado boxe, jogava bola, o cara dava umas piruetas, jogava no chão, não precisava de duplê, fazia um monte de coisa e todo mundo aplaudia. A prática de deportes que eu havia tido, futebol, boxeio, tomber, natação, clavados, atletismo, me ajudavam para fazer muitas coisas, para fazer caídas boas, para brincar, para simular. Os pleitos da calle me serviram muito porque eu sabia eu me lutar. Então o que começou a acontecer sempre que ele aparecia no programa, fazia um puta sucesso e todo mundo comentava como aquele rapaz que apareceu era bom pra caralho. Então chegou no ponto onde ele começou a chamar mais atenção que o próprio Viruta e Capulina. E é claro, eles começaram a ficar com ciúmes de Bolanhos. Só que é bom lembrar que isso não foi culpa do Bolanhos, porque ele sempre quis só escrever. Ele adorava ficar por trás das telas. Ele achava que os atores é que deviam atuar e ele deveria escrever, era isso que deveria acontecer. Só que eu acho que nem ele percebeu o quão bom ele era. Quando Capulina começou a se incomodar com a atuação de Chespirito, Roberto aceitou se retirar da frente das câmeras com a condição de que seu crédito como roteirista ao final do programa fosse do tamanho do protagonista. A importância de Gomes Bolanhos para a fórmula do sucesso se fazia cada vez mais necessária. Mas nem só de trabalho vivia Bolanhos, já que sua vida pessoal também andava muito bem, obrigado. Ele tinha uma namorada, Graciela. E como o Trump estava bom, né, a grana entrando em casa e tudo mais, os dois decidiram que era hora de algo mais sério. Então ele se casou com Graciela e os dois tiveram seis filhos. Graciela, Cecília, Tereza, Marcela, Roberto e Paulina. Mas ao mesmo tempo no cenário da comédia, Viruta e Capulina estavam fazendo tanto sucesso na TV que começaram a fazer vários ciúmes sobre eles. E foi um desses filmes, Os Legendários, de 1958, que marcou a estreia do Bolanhos no cinema. Porque foi ele quem escreveu o roteiro. E na produção desse filme que acontece uma das coisas mais importantes na vida dele. O diretor do filme, o cara chamado Augustin P. Delgado, ficou tão impressionado com os textos e diálogos que o Bolanhos escrevia que começou a falar por aí que ele era uma espécie de Shakespeare. E esse apelido se espalhou muito rápido. Só que com uma pequena diferença, como ele era baixinho, né, tinha 1,60, a galera chamava ele de O Pequeno Shakespeare. No espanhol ficou algo como Sheikespirito. Só que como era meio difícil de falar, as pessoas foram adaptando, 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 até que se transformou em Sheikspirito. Sim, foi assim que nasceu o nome que deixaria Roberto Gomes Bolanhos, O Pequeno Shakespeare do México, famoso no mundo todo. E ele gostou tanto do apelido que começou a adotá-lo como sua marca. Compañeros de trabalho e amigos, actores e técnicos, começaram a chamá-lo Sheikspirito, e ao mesmo tempo se encargaram de castellanizar o vocáculo até deixá-lo em Sheikspirito. A Roberto le gustou tanto o pseudónimo, que o convirtiu em seu nome artístico, e com o tempo, chegou a ser mais conhecido como Sheikspirito, que por seu nome de pila. Bem, Roberto Gomes Bolanhos agora era Sheikspirito, ele escrevia para a TV, escrevia para o cinema, estava fazendo um puta sucesso e continuou trabalhando muito. Olha só, em apenas 4 anos, ele escreveu nada menos do que 10 filmes. Isso sem falar no programa de TV, que ele continuava também escrevendo. E assim como acontecia eventualmente na TV, ele também aparecia em alguns filmes, sempre fazendo pequenos papéis. E caso você esteja se perguntando qual foi a primeira aparição de Sheikspirito no cinema, foi essa daqui, no filme Dos Locos em Escena, de 1960. Só que assim, a maioria dos filmes que ele escrevia, eram para o Viruta e para o Capulina. Porque os caras lançavam filme pra caralho. A produção era barata e rápido de fazer. Então quando os caras lançavam o filme, eles já estavam terminando de filmar outro. E o Sheikspirito continuou escrevendo roteiros de filmes, para outros atores e comediantes. Como por exemplo, o filme Vagabundo e Milionário, que foi estrelado por outro comediante que fez bastante sucesso no México. Um cara conhecido como Tintan. Inclusive é legal a gente falar um pouquinho aqui do Tintan, porque ele era tipo, aquele artista de família com um monte de artistas também. Prestem bem atenção, o nome do Tintan era Germán Valdez. E ele tinha 3 irmãos que também eram comediantes. Um se chamava Antônio, e o outro se chamava Manuel. E o terceiro irmão também fez uma pontinha em um filme escrito por Roberto Gomes Bolanhos. O filme que eu estou falando é Perigo del Morte, de 1962. E o nome desse irmão era Ramon. Ramon Valdez. Soa familiar? Sim, Ramon Valdez, que alguns anos depois ficaria mundialmente conhecido pelo seu papel de Seu Madruga. Ou seja, Seu Madruga fez uma pontinha em um filme escrito pelo X-Spirito, anos antes de Chaves ver a luz do dia. Cara, diz aí se isso daí não parece coisa do destino. E quem também apareceu em um filme escrito pelo X-Spirito foi quem? A atriz espanhola Angelines Fernandes. Que eventualmente iria interpretar a Dona Clotilde, ou Bruxa dos 71. Ela atuou no filme Um Navio para Doze Hermanas, de 1967. Fazendo uma pontinha com uma professora de piano. Adeus, senhora. Adeus, Mili. Não? Pili. Bueno, hija, bueno, como te llames. Ela que, pra quem não sabe, já foi Miss Universo, né? Ou seja, a Dona Clotilde já foi gata pra caralho. É, a idade chega para todos, né? Velha coroca. E toda essa época foi muito produtiva para o X-Spirito. O cara não parava de trabalhar. Naquela época, a TV mexicana também tinha outro programa de comédia que fazia bastante sucesso. Ele se chamava o Estúdio de Pedro Vargas. E também era produzido pela mesma agência que o X-Spirito trabalhava. Que, inclusive, se chamava Darcy. Cuenta. Uno, dois, três, quatro, cinco por dois, diez. Só que o que rolou? O roteirista desse programa acabou pedindo as contas porque tinha achado um trampo melhor. E aí, fodeu. O programa ficou sem roteirista. Aí a galera da agência virou pro X-Spirito e falou, Bem, você já tá escrevendo o Viruto e Capulina? Chega aí, vem escrever esse aqui também. Muita gente achou que ele não daria conta, mesmo porque ele ainda estava escrevendo vários filmes, um programa semanal, aí vão lá e colocam ele pra escrever outro programa semanal. Meu, vai dar merda. Me dá coisa. Bem, aparentemente, não deu merda. Pelo contrário, o Estúdio de Pedro Vargas fez um sucesso ainda maior. Cara, a coisa chegou num ponto em que o canal Telesistema Mexicano ficou com dois programas disputando pra ver quem era líder de audiência. O Cómicos e Canciones e o Estúdio de Pedro Vargas. Justamente os dois programas escritos por X-Spirito. E olha que ainda nessa época ele arrumou o tempo para escrever a sua primeira peça de teatro. La genialidad y talento de Roberto Gómez Bolaños los proyectó también en teatro. Então todo mundo percebeu que o cara era diferenciado e tudo que ele colocava a mão dava certo. Isso fez com que várias pessoas talentosas quisessem trabalhar com ele. A moral dele era tão grande que até Catinflas, que era um dos maiores humoristas do México, e também de Hollywood, porque o cara fez sucesso em Hollywood, o cara quis fazer um programa com o X-Spirito. Só que, infelizmente, por causa de grana, o projeto acabou não saindo do papel. E, na real, foi bem melhor assim e você vai descobrir porquê. Só que antes do foi melhor assim, aconteceu um monte de merda na vida do X-Spirito. Eu vou explicar para vocês. 1968 foi um ano de merda na vida dele. O primeiro programa Cómicos e Canciones terminou por causa de uma briga que, dizem, as más línguas foi causada pelos ciúmes que o Viruta e o Capulina sentiam do sucesso que o X-Spirito estava fazendo. A tensão chegou ao limite até que Roberto Gomes Bolanhos deixou de escrever definitivamente para Capulina em 1968. Após 15 anos de uma parceria tão produtiva, viriam tempos de incertezas na profissão e na vida para o próspero Roberto. Tá, tudo bem, mas ele continuou escrevendo aquele estúdio de Pedro Vargas, não é verdade? Não, porque logo depois disso o programa também acabou. E para foder ainda mais, a sua mãe acabou falecendo, vítima de um câncer de pâncreas. Tudo isso em 1968, velho, que ano de merda! Mas é claro, um cara como o X-Spirito não ficaria muito tempo sem trabalhar porque, como eu disse, a galera já tinha percebido que onde o cara colocava o dedo virava ouro. Aí uma outra emissora do México acabou contratando o X-Spirito, a emissora chamada Tim, que não tem nada a ver com a operadora. Tinha uma abreviação de Televión Independiente del México. Meu espanhol é maravilhoso. Nota 6. Me indicaram que essa emissora pediu para o X-Spirito era para ele criar o programa dele. Aí ele apareceu com a ideia de El Cidadano Gomes, ou traduzindo, O Cidadão Gomes. Um programa que falava de um rapaz meio ingênuo que se metia em algumas confusões por tentar ajudar as pessoas. E é aí que o X-Spirito finalmente se assume de vez como ator interpretando o papel principal. E sabe quem também estava nessa série? Um ator chamado Rubem Aguirre. Ninguém menos do que o cara que daria vida ao Professor Girafales. El Cidadano Gomes teve três episódios e até hoje é elogiada pra caralho. Mas quando ela começou a ser exibida, o X-Spirito já estava fazendo outra coisa, porque o cara não parava um minuto. É uma oportunidade que nunca haviam tenido. Se eu lhe dar a você, ao preço mínimo, um nos matamos. Ai, 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 que é isso? Armas mortíferas para matar indefensos animalitos? Cuidame, que eu não lhe estou dizendo que pertenezco à sociedade protetora de animais que me sento miserável. Olha só, a Tim tinha um programa de variedades chamado Sábados de la Fortuna, que tinha de tudo, músicas, shows de mágica, malabaristas, sorteios, era uma puta de uma zona. Ai, os caras deram 20 minutos pro X-Spirito pra ele criar o que ele quisesse. Porra, velho, carta branca total e X-Spirito foi lá e pintou e bordou. Ele não teve algumas ideias, teve várias ideias, fez várias esquetes fodas de humor e esse pequeno quadro dele levou o nome de X-Pirotadas. E, é claro, ele atuava em vários desses quadros. E Rubem Aguirre, que agora era um parceirão dele, também estava lá atuando ao seu lado. O X-Spirito disse ao chefe que me viu no cinema e tinha que ser esse intrometido pra dar essa rata. Mas quem também começou a aparecer muito nas X-Spirito foi Ramon Valdez. Tom Ramon. Animal! O que foi assim? Quero perdoar, eu confundi com outra pessoa. Me desculpe, por favor. E também outra pessoa, uma pequena atriz chamada Maria Antonieta de las Neves, que você deve conhecer como Chiquinha. Olha só, a turma do Chaves começando a se reunir. O que foi agora? Onde foi? Aqui. Maria Antonieta, meu amor, minha vida. Meu amor, coisa nenhuma, seu canalha. E um dos quadros que X-Spirito escreveu começou a fazer tanto sucesso no sábado de las Fortunas que acabou virando um quadro fixo. Sabe aquelas mesas redondas que tem na TV que os caras debatem futebol, política ou qualquer outra coisa que eles queiram? Ele pegou esse formato e sacaneou totalmente, criando um negócio chamado Os Super Gênios da Mesa Quadrada. Eram três intelectuais que liam cartas dos espectadores sobre vários assuntos e davam respostas absurdas. Só que as cartas não eram de verdade e eram todas inventadas, ainda mais absurdas que as respostas. Se murió Maria Antonieta e el cielo no fue su meta. No lo digo por canalla, ni lo digo por despecho, lo afirmo porque sospecho que las gentes de su talla cuando mucho van al techo. Agora uma coisa legal de se analisar é que os personagens desse quadro já davam um preview de algo que aconteceria no futuro. O personagem dele se chamava Doutor Chespirito Chapatin, que era um personagem mal-humorado que obviamente depois serviu de referência para ele criar o médico Doutor Chapatin. O comendador Chespirito Chapatin. Não é verdade, ángel de amor, que nesta apartada orilla eu sou como mantequilla, sabroso e resbalador? O Ramon Valdés interpretava em Ginebro Ramon Valdés el tirado al aniz. Um cara que se amarrava numa cachaça. E Rubem Fuentes interpretou ninguém menos do que um professor chamado Rubem Aguirre Girafales, que já era praticamente o professor girafales que a gente conhecia. E finalmente Doña Brígida Girafales. Doña Brígida Insensatos! Vive Deus! Que a no temblar-me las manos a panos como a villanos os tira a muerte a los dos! E o quadro fez um sucesso tão absurdo que logo a emissora transformou aquilo em um programa só deles. Chamado de Chespirito e a Mesa Quadrada. Ainda eram quadros curtos só que não passava mais dentro do Sábado de la Fortuna. Era um programa só dele que depois acabou mudando de nome e virou só Chespirito. Los supergenios de la Mesa Quadrada gostaron tanto al público que los directivos del canal decidieron que Roberto e su grupo tuvieran un programa para ellos solos. Chespirito creó nuevos sketches y personajes que fueron sustituyendo a los supergenios. E agora ele podia criar a vontade. E foi aí que ele aproveitou para usar uma ideia que ele tinha criado faz muito tempo. Chespirito gostaria de criar um filme sobre um super-herói só que diferente dos super-heróis de Hollywood ele queria que o seu super-herói fosse feio fraco e medroso. Só que mesmo sendo um covarde esses super-heróis sempre arrumavam uma maneira de derrotar os seus inimigos. Esse filme acabou nunca acontecendo só que quando deram o programa para ele ele falou assim beleza é hora de usar aquela minha ideia Bem aí tinha chegado a hora de escolher o uniforme desse super-herói e aí que rola um lance curioso Chespirito queria que o uniforme fosse um colante verde só que não tinha essa cor só tinha azul preto branco ou vermelho de cara a galera da produção da emissora falou que não rolava o azul porque ia azuar o chroma key branco também não rolava porque ia ter problema com o reflexo das luzes do estúdio preto não porque era muito mórbido não tinha nada a ver assim é uma coisa muito sombria bem sobrou o vermelho é por isso que ele resolveu mudar o nome do seu personagem assim o nome Chapolin Justiceiro acabou ficando de lado e surgiu então eu o Chapolin Colorado bem outra coisa que as pessoas não sabem é que ele queria o uniforme verde porque Chapolin é na verdade um inseto e é por isso que ele tem aquelas antenas tá deixa eu explicar lá no México tem um gafanhoto chamado Chapolin que é meio que conhecido como gafanhoto do milho e a galera inclusive come esse gafanhoto com pimenta é meio que uma iguaria para os mexicanos e foi esse inseto que serviu de base para o Chapolin que só não virou mesmo um gafanhoto porque não tinha roupa verde já diz o ditado fazer alguém sem olhar o bem que tem não fazer o bem sem olhar o que tem alguém é mais ou menos isso e você por acaso acha que Chapolin foi um sucesso assim logo que ele surgiu sim foi exatamente assim que aconteceu não contavam com minha astúcia o quadro foi um sucesso instantâneo assim que foi lançado no programa do Chespirito e logo depois da estreia todo mundo no México já repetia a frase não contavam com minha astúcia que inclusive foi utilizado em campanhas políticas na época faltam duas horas para amanhecer pois eu tenho a solução sim depressa depressa não contavam com minha astúcia oh e agora quem poderá me defender eu o grande Chapolin mais um pouquinho e eu seria o pinguim congelado todas as esquetes e quadros do programa do Chespirito faziam sucesso mas era Chapolin que fez a parada alavancar o personagem é um marco na história da televisão tanto que até ganhou uma homenagem dos Simpsons com o personagem Homem-Abelha que é baseado no super-herói criado pelo Chespirito me desculpe eu realmente não me sinto bem com isto o que foi querido? que mesma piada antiga não é? sabe nós precisamos de uma coisa nova que tal então uma doida gigante? eu o adorei mas aí acontece algo que mudaria tudo de novo um dos quadros do programa era estrelado pelo Chespirito e pelo Rubem Aguirre que interpretava o Pancada Bonaparte e o Lucas Pirado dois loucos que tinham conversas alucinantes oye pero de todas maneras al yeso le falta algo no está bien a ver pruébalo que lo pruebes só que o Rubem Aguirre recebeu uma proposta de outro canal e acabou vazando ou seja fudeu com os dois quadros meu senhor eu jamais me enganaria somente uma vez eu me enganei é verdade? e quando? uma vez que pensei estar enganado mas o Espirito precisou tirar do bolso outro quadro que ele já tinha guardado há muito tempo um quadro com um garoto e um vendedor de balões aí ele começou a trabalhar nessa ideia até o negócio ficar maior o vendedor de balões saiu mas surgiram outros personagens e ele ambientou esses personagens em uma vila que é onde essa galera morava e nessa vila havia um barril cara ele estava querendo nada mais nada menos do que o Chaves este é o programa número 1 de la televisión humorística El Chavo interpretado por el super comediante Chespirito então Chaves ou El Chavo del Ocho que seria o garoto do 8 porque era exibido no canal 8 não nasceu como um programa próprio nasceu como um quadro do programa do Chespirito e você que é muito fã do Chespirito é claro que sabe o dia a primeira vez que Chaves estreou na televisão você não sabe o que você você não sabe não sei porra que foi você que não sabe que dia estreou Chaves velho ai que burro dá zero pra ele tá mas calma porque ninguém sabe ao certo quando Chaves estreou na televisão reprovado então de repente tínhamos Chaves na televisão e pô daria pra fazer uma nostalgia inteira sobre Chaves inclusive nós já fizemos há muito tempo atrás em 2012 né quando a nostalgia era completamente diferente né então a nostalgia é bem mais simples se você quiser assistir tenha em mente que o programa evoluiu muito em 3 anos né talvez a gente refaça essa nostalgia é boa ideia é boa ideia mas assim a parada ficou tão grande que virou um verdadeiro universo com vários personagens existem até mesmo mapas da vila mostrando onde fica cada coisa onde cada pessoa mora isso sem falar nas dezenas de teoria dos fãs sobre cada personagem nos boatos sobre histórias de bastidores os episódios perdidos é coisa pra caralho inclusive a gente também já fez um vídeo sobre a teoria do Chaves se quiser ver depois clica aqui ou tá na descrição porque é uma parada tensa a teoria do Chaves é tensa bem como eu estava falando a data de estreia de Chaves é um verdadeiro mistério muitas pessoas dizem que foi no dia 20 de junho de 1971 já outras dizem que foi no dia seguinte no dia 21 de junho de 71 mas não tem como saber a versão oficial da emissora diz que o quadro estreou no dia 15 de abril mas nunca ninguém achou uma pista de que provasse que Chaves foi exibido nesse dia porque na boa o Chaves Preto criava tanta coisa no meio de tantos quadros que não é difícil de pensar o porquê a emissora não faz ideia de quando isso estreou o fato é as primeiras notícias encontradas pelos arqueólogos Chaves Peritanos dizem que é do dia 21 de junho de 71 então meio que virou a versão oficial bom mas primeiro toma mais uma pra que eu veja tá bem eu vou tomar mais uma mas a próxima é você quem vai tomar tá beija tá mas a data não é tão importante o que é importante é o que veio depois Chaves que começou a fazer mais sucesso que o Chapolin que era um fenômeno todo mundo assistiu o programa do X Espirito dava risada pra caramba mas Chaves virou um fenômeno no México Roberto Gomes Bolanhos criou com o Chaves um fenômeno de fortes raízes sociais que se espalhou por toda a América Latina as pessoas do Brasil a associar o Chaves não Chavo como original a um menino da favela no Peru é a criança deles todo o país tem o seu Chaves porque ele é o típico menino pobre que podemos encontrar na periferia de Buenos Aires na Argentina mas a grande virada na história do personagem aconteceu em 1973 quando duas emissoras que por sinal eram as duas emissoras que o X Espirito já havia trabalhado a Tele Sistema Mexicano e a Tim quando elas se uniram pra criar a Televisa quando isso aconteceu a famosa trupe do Chaves já estava quase toda completa a Maria Antonieta de las Neves e o Ramon Valdez já estavam no programa X Espirito a Angelines Fernandes também tinha entrado no programa em 71 quem também apareceu nessa época foi Edgar Vivar que faria o seu barriga e o Rubem Aguirre tinha voltado a trabalhar com o X Espirito novamente aliás foi o Aguirre que indicou para o X Espirito um comediante que estava fazendo bastante sucesso imitando um boneco de ventríloco esse comediante que várias vezes enchia sua bochecha de ar e ficava engraçado pra caramba vocês é claro já sabem de que eu estou falando Carlos Villagran o Kiko Kiko quer jogar futebol? não posso porque eu vou a uma festa e não devo sujar a roupa mas tem uma maneira de jogar futebol sem sujar a roupa sabia? assim? e como? olha eu chuto e você olha outra atriz que também já estava trabalhando com o X Espirito era Florinda Mesa que eventualmente faria a dona Florinda mãe do Kiko ela vai ver o que te fizeram? o que foi? o pai da Chiquinha olha minha senhora vamos ver se atreva se atreva a bater de novo no meu pai com muito prazer e é claro que quando ela começou a trabalhar com o Bolan jamais imaginou o quão importante ela seria pra vida dele mas calma que a gente vai falar desse romance mais pra frente e olha que eu nem cheguei até já bem como eu falei a Televisa havia acabado de ser criada e os caras chegaram no X Espirito e falaram bem a gente quer dois programas um só do Chaves um só do Chapolin e queremos também um remake daquele que você fazia El Cidadano Gomes El Cidadano Gomes foi relativamente fácil porque era só pegar os roteiros que já estavam escritos e refazer com os novos atores e com uma nova produção agora Chaves e Chapolin seria um pouco mais complicado porque antes no programa do X Espirito eles tinham apenas 10 minutos e agora ele tinha que transformar Chaves e Chapolin em um programa de 30 minutos ou seja ele começou a esticar os roteiros e desenvolver muito mais os personagens coadjuvantes dando cada vez mais personalidade pra eles e não teve jeito tudo estava se caminhando para Chaves se tornar um sucesso mundial só que aí Roberto Bolaños tomou um tiro quer dizer deu um tiro nele mesmo e não isso não é uma metáfora sim ele deu um tiro na própria mão sem querer aparentemente não foi tão simples ele ficou com sequelas disso na mão até o resto da sua vida e ficou um bom tempo sem poder gravar mas isso não o impediu de continuar atuando e desenvolvendo ainda mais Chaves de Chapolin que aquela altura já era uma parada tão gigantesca que eu acho que nem ele entendeu muito bem o que estava acontecendo e é engraçado que o X Espirito de início não achava que Chaves iria fazer o sucesso que fez tanto que em suas primeiras versões era uma parada mais simples um cenário meio zoado a iluminação meio zoada então muito obrigado amigo por nada senhor agora quem sabe isso acalma um pouco a criatura até mais bom então eu já vou até mais sapatos roupas usadas meias chapéus quem vai querer e pra piorar um pouco a situação a Chiquinha saiu do programa porque foi trabalhar em outra emissora a Rio Boloense teve que criar outros personagens para desenvolver melhor os diálogos foi nessa época que ele convenceu seu irmão mais novo a atuar também na série já fazia alguns anos que Horácio ajudava a Chespirito com seus negócios só que Chespirito queria que ele atuasse e acabou convencendo o irmão dando o papel para ele de Godinez Godinez presente senhor professor que vale mais uma corrida ou um terço ao ar livre ou em quadra nota 6 outra coisa que foi rolando é que o personagem do Kiko começou a ficar muito grande a galera amava o Kiko e ele foi ficando gigantesco dentro do Chaves o que eventualmente era bom para a audiência mas que depois iria trazer uma certa dor de cabeça para a Chespirito vocês vão entender aí chega 1975 Maria Antonieta de las Neves a Chiquinha volta para o programa e Chaves continua fazendo muito sucesso começou a vir um monte de prêmios e também sucesso mundial não era só no México a parada agora estava mundial então na sua história Chaves foi exibida em quase todos os países da América Latina só Cuba nunca exibiu o programa mas não era só na América Latina Chaves fez sucesso na Índia na Rússia e também na China mano Chavo vai aprenderla bene o que que é isso isso é o chão da nossa vila anda lá voa sinás que é um camp de trip Nandesca Karewa Kuchibuin Yamasaki e como é o sada moga odbraniti já crveni 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 niste računali na moju hitros com isso começaram também os produtos licenciados né que mostrou que Xperito era a máquina de trabalhar agora vocês vão conhecer o óculos do Chaves isso 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 óculos do Chaves pra você brincar na lanchonete em casa na escola na festa foi sem querer querendo com o óculos do Chaves você será o maior sucesso óculos do Chaves peça já pro papai ou pra mamãe olha só quando surgiram os gibis dos personagens era ele mesmo quem escrevia os roteiros das primeiras histórias em quadrinho e nessa época Chaves começou a ter uma produção bem maneira cada vez mais episódios especiais musicais e filmagens externas né quem aí não se lembra do episódio de Acapulco moça bonita moça bem feita moça formosa ai seu madruga o programa já era líder absoluto de audiência na televisa foi então que eles perceberam que era hora de sair em turnê e turnê eu digo uma turnê mundial você deve imaginar que eventualmente quando algum ator que ainda está vivo do Chaves vem para o Brasil em algum evento é uma maluquice para conseguir ingresso agora lembre-se que isso já aconteceu nos anos 70 com o elenco inteiro imagina o elenco inteiro de Chaves vindo para a sua cidade que vai ser uma parada maluca muito trabalho é lógico vem com o preço em 77 ele acabou se divorciando de sua mulher e mãe de seus filhos Graciele alguns dias em que X-Pirito dava seus pulinhos de muro que ele era um rapaz bem safadinho mas não importa conforme a fama crescia na vida pessoal de Roberto seu casamento ia por água abaixo o que importa é que logo depois de se separar ele assumiu o seu relacionamento com Florinda Mesa Pouco depois do divorcio X-Pirito fazia público um romance com uma integrante de seu quadro de atores Florinda Mesa em Chile isso eu tenho muito presente por mim além disso foi a iniciativa útil foi a beza porque eu sou tanto em tudo isso me disse se queres beijar alguém por que não me beijas a mim no começo foi um tipo de publicidade um pouco negativa para a dona Florinda porque a galera começou a falar que ela roubava o marido dos outros né que ela roubou o X-Pirito só que mais pra frente também a gente descobre que ele já ficava de chavequinho lá ainda quando ele era casado então né X-Pirito dá os seus pulinhos ali que a gente sabe esse novo relacionamento deu um gás na vida de X-Pirito que estava produzindo cada vez mais roteiros novos Chapolin Chaves estourando turnê e aí faltava o que? o cinema? pera Castanheiro você está falando que existe um filme do Chaves é isso não 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 é bem assim digamos que quase em 1979 chegou aos cinemas mexicanos El Chamfle que era escrito pelo X-Pirito e tinha quase todo mundo do Chaves no elenco a história não tinha nada a ver com o Chaves e o X-Pirito interpretava um rompeiro de um time de futebol ah mas na boa quem se importa tinha toda a galera do Chaves do filme ah mas vou ver essa porra é Chaves inclusive tem uma história curiosa desse filme que acabou se perdendo na tradução brasileira vocês devem lembrar de um episódio que Chaves vai no cinema e solta sua clássica frase era melhor ter ido ver o filme do Pelé teria sido melhor ter ido ver o Pelé mas no original não tem nada disso ele está na verdade fazendo um jabá para o seu filme teria sido a melhor verdade Chaves óbvio que o filme foi um puta sucesso como eu falei qualquer coisa que tivesse os caras ia vender pra caralho mas aí lembra que eu falei do Villagran do Kiko que ia começar a dar merda então logo depois do filme Carlos Villagran resolve abandonar a série deixar a série sair da série ir embora dela não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele ah é mesmo eu já não me lembrava é verdade e cara essa história tem uma porrada de boatos muitas pessoas dizem que rolou uma briga por causa da Florinda Mesa né dona Florinda e que o Carlos Villagran já tinha casado com ela e que agora o X-Spirito tava com ela e isso tava dando uma treta mas não dá pra saber realmente o que aconteceu mesmo porque Carlos Villagran nunca casou com a Florinda Mesa eles namoraram durante um tempo mas só foi isso a briga rolou mesmo por causa de ego e grana o personagem do Kiko tava famoso para caralho o Villagran tinha até lançado um disco como Kiko e ele decidiu fazer o seu próprio programa em outro lugar é lógico que o X-Spirito proibiu falando que aquilo era um personagem dele que ele não poderia fazer isso mas o que o Villagran fez se mudou para a Venezuela onde tinha muitos fãs de Chaves começou a trabalhar por lá assinando como Kiko com K já que o Kiko que o X-Spirito havia criado era com C que o X-Spirito que o X-Spirito era com C que o X-Spirito que o X-Spirito era com C S.C.A. que o X-Spirito o X-Spirito me interesa o tempo que o X-Spirito que trabalhou comigo se foi Kiko este le avisou a Roberto e todos Roberto já me pagan tanto e eu Roberto vete nada mais que você acha que esse caso foi o único que rolou? nos anos 90 a Maria Antonieta de Las Neves estrelou uma série própria e até mesmo fez um filme como Chiquinha aí rolou uma puta briga entre ela e o X-Spirito para ver quem era dono do personagem e no final das contas ela acabou ganhando aí o que rolou logo na primeira temporada assim o Kiko aconteceu outro grande desfalque Ramon Valdés Dom Ramon Seu Madruga também saiu da série e mano olha o tamanho da merda tirando Chaves o Kiko e o Seu Madruga eram os dois personagens mais amados pelos fãs aí o que o X-Spirito fez? ele começou a mudar o programa para tentar manter a qualidade sem os personagens e ele criou um cenário novo era o restaurante da dona Florinda e também criou personagens novos como por exemplo o carteiro Jaiminho ora essa mas o que o senhor está fazendo? ah só o Jaiminho o carteiro a senhora já não lembra de mim? mas não teve como ignorar a saída do Kiko do Seu Madruga a audiência começou a cair e mesmo aqueles episódios do que vocês devem se lembrar bem lá do restaurante da dona Florinda sendo episódios legais marcantes tirando o Seu Madruga e o Kiko ficou começou a ficar foda agora mandei o Chaves até o planeta Urano o senhor sabia que tem um planeta que se chama Urano? Urano metano entrar pelo cano foi engano não deu muitas pessoas achavam que o X-Spirito ia dar um jeito e que o programa ia voltar a ser bom de novo e que ele ia criar outros personagens que iriam eventualmente substituir mas aí do nada Chaves foi cancelado para ajudar naquela altura o X-Spirito também já tinha acabado com o Chapolin com um episódio que muita gente deve ter assistido triste pra caralho a despedida de Chapolin quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa do Chapolin Colorado é impossível dizer os nomes de todos os ausentes mas também é impossível deixar de mencionar alguns como o Eduardo Alator e Henrique Segoviano no aspecto técnico e no artístico Maria Antônia de das Nieves Angelines Fernandes Ramon Valdez Carlos Iliagran Horácio Gomes Ricardo de Pascoal Raul Chato Padilha não contavam com minha astúcia após Chapolin foi a vez de Chaves terminar depois de mais de 270 episódios era o fim da nossa querida turma o último episódio oficial foi antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada esse foi o último que foi produzido e passou na TV em janeiro de 1980 até onde se sabe os cancelamentos não foram só por causa da queda de audiência mesmo porque sim diminuiu um pouco a audiência mas ainda tinha bastante a parada é que o espírito achava que ele já estava velho demais para manter aquele ritmo e para se vestir de criança então estava cada vez mais nítido que aquele adulto vestido de criança era na verdade já um velho só que a história de Chaves não acabou por aí porque a Televisa trouxe de volta o programa do X Espírito em uma nova fase que aqui no Brasil ficou conhecido como Clube do Chaves Chaves, Chaves, Chaves você não pode perder vai conhecer novos amigos é o Clube do Chaves na TV lá vem o Chaves Chaves, Chaves, Chaves Clube do Chaves Chaves e Chapolin continuaram como quadros desse programa mas todo mundo já tinha se ligado que os bons tempos de Chaves e Chapolin tinham acabado o Ramon Valdez nosso querido seu Madruga em 1981 voltou a aparecer em alguns episódios mas no final do ano acabou saindo de novo nessa época o X Espírito fez também os filmes El Chamfo 2 Don Radon e Don Ratero junto com os atores que continuaram no programa ele também fez uma peça de sucesso em 1984 chamada Chichir e se despediu dos cinemas como ator com o filme Música de Viento lançado em 1988 mesmo ano que nosso querido ator Dom Ramon Valdez morreu de um câncer no pulmão Ramon Valdez faleceu no 9 de agosto de 1988 aos 64 anos de edad producendo tristeza e dolor entre seus admiradores e sua eterna enamorada em la serie Angelines Fernandes quem assistiu ao funeral e permaneceu 2 horas de pie junto ao fértil do actor enquanto tudo isso rolava Chaves e Chapolin começaram cada vez mais a perder espaço dentro do programa do X-Pirito em 1992 é tomada aquela decisão que seria uma das decisões mais tristes para todos os fãs de Chaves Chaves e Chapolin não teriam mais episódios novos e assim de maneira bem triste o quadro Aulas de Inglês encerrava a história de Chaves na televisão vamos ver popis negro black cinza meio black Chaves azul blue azul escuro blue merinho chiquinha café com pouco açúcar por favor e esse aqui foi o último quadro do Chapolin colorado também na televisão chiquinha 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 oh e agora quem poderá me ajudar eu o Chapolin colorado não não peraí o Chapolin colorado sou eu mesmo sem os quadros do Chaves e do Chapolin o programa do X-Pirito continuou só que aí em 1995 a Televisa resolveu fazer alguns cortes em sua programação e o programa do X-Pirito foi também pro saco em outras palavras depois de anos e anos trabalhando igual um condenado criando dois dos personagens mais famosos da história do humor no mundo X-Pirito iria parar de produzir materiais novos para a televisão assim que a notícia bombou no mundo várias emissoras tentaram contratar ele só que ele acabou recusando todas as ofertas ele queria descansar foi quando nos hablaram de TV Azteca e de Miami e de Los Angeles nos falavam em televisoras pagando o que for porque seguiéramos trabalhando lá e eu digo Roberto não se acabou se acabou então ele foi pra casa e começou sua semi-aposentadoria ele até continuou produzindo alguns filmes só que eu acho que sua vontade de trabalhar foi por saco mesmo em 1999 quando seu irmão Horácio morre de infarto o que foi um baque muito grande já que eles tinham um relacionamento muito bom e seu irmão tinha apenas 69 anos é claro Chaves e Chapolin ainda eram adorados em todo o México e a Televisa sabia disso foi então que eles resolveram fazer uma homenagem em um evento chamado Não Contavam Com Minha Astúcia essa festa que rolou em 2000 foi marcada por um momento foda na vida do X-Spirito o reencontro dele com Carlos Villagran por causa de todos os problemas que tiveram eles estavam anos sem se falar e aquilo foi o reencontro deles com um abraço foi uma parada muito emocionante pra todos os fãs depois de um dos momentos mais emocionantes que foi essa homenagem esse reencontro com Villagran ele meio que baixou o ritmo de vez ele ainda escreveu alguns livros fez um de poema fez uma autobiografia e também o diário do Chaves que narrava o dia a dia do personagem como se fosse ele mesmo mas o grande momento dele nos últimos anos de sua vida não teve nada a ver com TV com cinema com nada teve a ver com amor depois de quase 30 anos juntos ele e Florinda Mesa finalmente se casam em 2004 inclusive ele sempre diz para todos que Florinda Mesa sempre foi o grande amor de sua vida eu não sei se vocês sabem mas a reputação da Florinda Mesa lá pelo médico é meio tensa o que acontece esses fãs acusam ela de ter afastado o Chespirito de todos os seus fãs das pessoas que ele gostava nos últimos anos de sua vida então ela meio que colocou ele numa caixinha falou ah o meu meu Chespirito meu Roberto meu Chaves vai ficar aqui só me amando e foda-se o mundo mas a reputação do carácter e atitude maternal com que Florinda Mesa trata a Roberto ha producido questionamentos por parte de excompañeros como Jorge Gutiérrez exlocutor de la serie El Chavo del Ocho quem manifiesta ele é um homem inteligente mas muito manipulado se menciona na televisão porque ela quer explicar antes que ela pergunta por isso já são situações muito personales de seu carácter mas tudo bem a história de Chaves continuou porque em 2006 saiu a série animada é que a gente tava brincando de adivinhar que animal imita o outro dá licença Chaves ninguém me supera imitando os animais mas você não imita você é um animal por isso mesmo pra você ver ela durou 7 temporadas e fez muito sucesso foi a apresentação do Chaves para uma nova geração de crianças que eventualmente conheceriam também a série aqui no Brasil ela foi exibida no SBT e a galera adorou porque vários dubladores eram os originais é claro tirando o dublador do Chaves já que seu dublador oficial que era o Marcelo Gastaldi faleceu em 1995 quer dizer que a voz do Chaves é a sua? isso, isso, isso como é que você faz? como você faz a voz do Chaves? como é que é? foi sem querer querendo sabe o que é? é que ninguém tem paciência comigo e o desenho de origem é um espetáculo de teatro com novos atores interpretando os personagens e fez o maior sucesso aqui no Brasil a galera se matava para conseguir os ingressos e graças ao sucesso do desenho animado do Chaves em 2005 também foi lançado o desenho animado do Chapolin tá Castanhari mas e o foco desse programa o Chespirito bem, em 2009 ele teve alguns problemas sérios de saúde e teve que passar por uma cirurgia bem complicada todo mundo ficou muito preocupado porque dava pra ver que ele já estava bem velhinho bem fraquinho só que a operação foi um sucesso e ele conseguiu se recuperar e ainda bem que ele conseguiu se recuperar porque em 2012 ele recebeu uma baita homenagem linda demais da Televisa que contou com pessoas de diversos países inclusive do Brasil para homenagear o mito que bonita sua roupa que roupinha muito louca nela é tudo remendado não vale nem um centavo mas agrada quem olhar a América celebra Chespirito foi um dos eventos mais fodas dos últimos anos e marcou para sempre o talento de um cara que estava ali fazendo todo mundo rir há várias décadas e essa foi meio que uma despedida dele já que dia 28 de novembro de 2014 perdíamos Chespirito o mais incrível é que mesmo debilitado doente ele ainda adorava e interagia sempre que possível com seus fãs principalmente no Twitter inclusive o seu último tweet foi para uma fã brasileira o último tweet de Roberto Gomes Bolanhos foi para uma brasileira e falava o seguinte todo meu amor para o Brasil a última mensagem oficial de Roberto Gomes Bolanhos foi dizer que amava o Brasil vê se isso não é especial galera Brasil os amo eu te amo é lógico a morte dele chocou todo mundo foi para os trending topics ficou o dia inteiro todo mundo só falava sobre isso no começo as pessoas achavam que era uma brincadeira porque eventualmente todo mundo matava ele no Twitter fazia uma hashtag descansa em paz mas ele não havia morrido mas dessa vez era verdade infelizmente é lógico assim como no Brasil no México o país parou o velório dele foi aberto a todos os fãs e tinham filas intermináveis de pessoas que queriam dar o último adeus a X Espirito aqui no Brasil a parada foi gigantesca até mesmo os jornais do México da Televisa falavam como o Brasil estava chocado e triste O SBT transmitiu o velório ao vivo colocou vários especiais foi muito foda e bastava você olhar as pessoas nas redes sociais para ver o quanto o X Espirito era amado o tamanho da saudade que ele ia deixar palmas para o SBT que fez essa homenagem linda vários dias falando sobre o X Espirito e mostrando seu trabalho foi uma homenagem merecedora e aqui as pessoas já começam a gritar Tchavo Tchavo que é o nosso Chaves Tchavo é isso que gritam olha só de verdade Eliana é uma coisa bonita é uma coisa emocionante é uma coisa emocionante estamos ao vivo inclusive com imagens do nosso programa no México no estádio Azteca fazendo essa cobertura eu acho legal estar aqui também o puto esforço que Fábio Ribeiro e Maurício Trilha tiveram para conhecer X Espirito ou seja eles conseguiram realizar o sonho deles de conhecer o X Espirito nos últimos dias de sua vida eles foram os últimos fãs a se encontrarem com ele acho que até hoje eles não conseguem acreditar que se encontraram com o Chaves eles fizeram um vídeo documentando todo o encontro puta é emocionante demais eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada eu amo a todos os brasileiros e lhes agradeço infinitamente tudo isso que han feito e que siguen haciendo por mim graças muito obrigada agora quem pisou feio também na bola foi o Oscar que deixou o X Espirito de fora na lista de homenageados que haviam falecido muita gente ficou extremamente puta com o descaso o cara escreveu muito para cinema atuou em vários filmes então foi muito injusto mas é claro que a galera da internet não deixou barato e resolveu consertar essa gafe fizeram uma edição colocando-se em X Espirito ali na lista de homenageados palmas para a internet chupa Oscar e sim X Espirito merece todas as homenagens do mundo porque além de um profissional fantástico ele foi também uma pessoa do bem inclusive antes de morrer ele criou a fundação X Espirito que já ajudou mais de 200 mil crianças carentes ou seja mesmo depois de morrer ele continua fazendo as pessoas sorrir não só os personagens que ele criou toda a mensagem por trás do trabalho dele sempre teve algo muito nobre ele foi a prova viva de que o humor vive nas coisas mais simples você não precisa de palavrão você não precisa de apelação você pode fazer um humor extremamente simples de uma maneira muito engraçada e que toca as pessoas pense em todas as mensagens que Chapolin e Chaves já passaram para você e pense em como isso pode ter afetado sua vida como você se transformou em alguém que gosta de ajudar aquela pessoa mais pobre Chaves você gostaria de ir a Acapulco? eu? sim, claro, você gosta de ser um bom vizinho para sua vizinhança lá dentro o Chaves me confessou tudo bom, mas é que eu e o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo bom, bom, é que eu sabe, seu Madruga dá gosto tê-lo como vizinho um homem você aprendeu também que não se deve acusar as pessoas sem provas o que vocês têm? ladrão 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 se o Madruga roubar o meu ferro de passar de novo quando? agora há pouco eu o deixei ali na janela e ele desapareceu agora há pouco? dona Clotilde não sabe o prazer que me dá não faz ideia do prazer que me dá saber disso como lhe dá prazer? claro que sim porque isso significa que o Chaves não é o ladrão mas claro que não por isso que eu voltei aprendeu que a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena? a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena e também aprendeu que as pessoas boas devem amar os seus inimigos as pessoas boas devem amar seus inimigos as pessoas boas devem amar seus inimigos? isso mesmo eu gostaria de ser inimigo da Angélica Maria e se espírito se alguém algum dia duvidou de sua capacidade bem não contavam com sua astúcia? quantas vezes como agora a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu as estrelas as estrelas testemunham o nosso amor e semelhança boa noite boa noite vizinhança vizinhança prometemos despedirmos despedirmos sem dizer adeus jamais pois pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes as estrelas as estrelas as estrelas as estrelas as estrelas as estrelas e vamos ficando por aqui com esse Nostalgia Mais que especial se vocês gostaram deixe o seu gostei clique aqui embaixo no botãozinho vermelho para se inscrever no canal ou clique aqui para se inscrever no canal comente aqui embaixo o que você achou do vídeo me siga em todas as redes sociais e calma não vai embora porque você pode clicar aqui para ver o nosso último vídeo de história onde falamos sobre Adolf Hitler tá fantástico esse vídeo clique aqui obrigado pelo apoio de sempre tamo junto amo vocês é nozegang é nóis